A alquimia é uma prática antiga que combina elementos de filosofia, química, física, astrologia, arte e metalurgia, medicina e espiritualidade. Seu alge ocorreu na Europa durante a Idade Média e o Renascimento, mas suas origens remontam às civilizações da Antiguidade, especialmente no Egito, Grécia e Oriente Médio. A alquimia teve grande influência em diversas culturas, como a Árabe, a Chinesa e a Indiana, um propósitos da alquimia. Os alquimistas perseguiram três objetivos principais. 1. Transmutação de metais. Um dos mitos mais conhecidos da alquimia é a busca pela transformação de metais inferiores, como o chumbo em ouro. Esse processo simbolizava tanto uma transformação literal quanto espiritual, pois acreditava-se que a transmutação representava o progresso da alma rumo à perfeição. 2. Elixir da vida. Outro objetivo central era a criação do Elixir da longa vida. Uma substância que permitiria ao alquimista alcançar a imortalidade ou, pelo menos, prolongar significativamente a vida. Esse Elixir era frequentemente associado a propriedades de cura e à busca por uma saúde perfeita. 3. Pedra filosofal. A pedra filosofal era vista como uma substância, mítica com propriedades que permitiriam, tanto a transmutação de metais, quanto a criação do Elixir da vida. Ela simbolizava a perfeição, a iluminação e a realização suprema na prática alquímica. Dois aspectos filosóficos e espirituais. Mais do que uma prática protocientífica, a alquimia também tinha uma dimensão espiritual profunda. Muitos alquimistas viam suas experiências como metáforas para o crescimento pessoal e a purificação da alma. O chumbo representava o estado bruto e imperfeito da humanidade, enquanto o ouro simbolizava o estado puro e elevado de uma alma iluminada. Na visão alquímica, o processo de transformação de metais era paralelo ao processo de transformação interior do alquimista. Esse aspecto espiritual da alquimia contribuiu para sua associação com religiões e filosofias místicas, como o hermetismo e o gnosticismo. 3. Elementos e símbolos. A alquimia operava com base em uma visão cosmológica que incluía 4 elementos principais terra, água, fogo e ar, além do conceito de um quinto elemento ou quinta essência, que era algo espiritual e transcendente. Esses elementos eram vistos como componentes essenciais de todas as coisas, e a manipulação deles fazia parte do trabalho do alquimista. Além disso, a prática estava repleta de símbolos enigmáticos e metáforas. Animais como o dragão, a fênix e o leão eram usados para representar processos alquímicos, enquanto o processo de transformação envolvia várias etapas, como calcinação, coagulação e sublimação, que simbolizavam o refinamento gradual da matéria e do espírito. 4. Entre os alquimia e ciência moderna. Embora a alquimia tenha sido amplamente desacreditada como ciência no século XI, ela desempenhou um papel importante no desenvolvimento da química moderna. Muitos dos primeiros químicos, como Robert Boyle e Zach Newton, tinham formação em alquimia. Esses alquimistas-práticas estabeleceram as bases para o método científico ao realizar experimentos cuidadosos e observar as reações químicas com o objetivo de entender a natureza da matéria. Com o tempo, a alquimia foi suplantada pela química moderna, que utilizou os métodos e descobertas dos alquimistas para desenvolver uma compreensão mais precisa e científica da matéria e suas transformações. 5. Influência cultural. A alquimia também deixou um legado cultural duradouro. Ela influenciou diversas áreas como a literatura, a arte e o esoterismo. Obras literárias como Fausto de Gouff e o alquimista de Paulo Quilho exploram temas alquímicos, especialmente a busca pelo conhecimento e pela transformação pessoal. Conclusão. A alquimia é, portanto, uma disciplina complexa que abrange tanto a ciência quanto a espiritualidade. Embora muitas de suas práticas tenham sido abandonadas, com o avanço do conhecimento científico, seus conceitos de transformação e iluminação pessoal continuam a ter impacto significativo em áreas como a filosofia e o misticismo. Sua busca pela pedra filosofal e pelo elixir da vida reflete a eterna aspiração humana de alcançar a perfeição e a transcendência.